Foram 5.020 novas vagas somente em setembro, um acúmulo de 13.033 novos postos formais. Não é de agora que o Maranhão registra saldo positivo quando se trata de empregos com carteira assinada. É o quarto ano consecutivo e desde 2017 a curva só cresce. Em 2020 tem uma particularidade, a pandemia, que mexeu na economia do mundo inteiro. O Maranhão é um dos maiores em crescimento de empregos no país, com alta de 2,71%. Levando em conta o período de janeiro a setembro desse ano, o Maranhão é o único estado da região nordeste que apresenta um bom desempenho com saldo positivo. Acredito que toda essa retomada daqueles empregos que foram perdidos, as medidas governamentais estão sendo muito assertivas para que a gente possa conseguir buscar todos aqueles empregos nossos perdidos. Este especialista explica que a construção civil é um dos setores com maior número de geração de empregos e diz que o crescimento no estado está relacionado à conjuntura atual, com tantas obras em andamento, entre outros fatores que juntos resultam em tantas contratações. Os três principais setores de atividade que aumentaram a criação dos postos de trabalho foram o setor de comércio, construção e serviços, que são os três principais em todo o país que é responsável por essa retomada do crescimento econômico. Mas, principalmente, o nosso saldo está relacionado ao setor da construção, com particularidade no subsetor de obras de infraestrutura. É também importante que a situação atual seja um impulso para o futuro com números também positivos. Isso vai permitir que você tenha que refazer toda uma nova leitura da dinâmica produtiva do Maranhão. E é necessário que seja feito logo, porque logo em 2021 você vai precisar de toda uma nova mobilização. Além disso, um grande ponto que é importante para uma política de emprego é a manutenção desse nível da taxa de contágio da Covid-19. Porque quanto menor for esse contágio, melhor é a efetividade desse emprego. Então, mais você consegue retomar as atividades econômicas, também em outros setores, como o setor do turismo, dos shows, etc.